Veículos que um dia serviram como meio de transporte tornam-se um problema para a população quando são abandonados em vias públicas. O proprietário se livra do carro que não tem mais utilidade e transfere o problema para o bairro. Esses veículos abandonados trazem muitas vezes problemas sociais. Entre eles podemos destacar serve de refúgio para as pessoas usarem drogas, serve problemas também que nós temos com a própria dengue. E isso está atrapalhando muito. Fora isso, a mobilidade que temos em relação a isso, que eles atrapalham o trânsito em si. Dona Catarina conviveu um ano com um carro completamente destruído ao lado de casa. Ela conta que além de acumular água, servia de abrigo para moradores de rua. Eu acho que atrapalha assim, a rua fica feia porque a gente quer limpar, não tem como limpar. E fica esse carro aí, é uma coisa muito feia. Uma lei municipal de 2008 previa a retirada dos veículos das vias públicas em caso de abandono. Após a denúncia, os agentes da Secretaria de Transportes vão até o local e, se constatar do abandono, colocam um adesivo para que o dono retire o veículo da via. Se a determinação não for cumprida, ele é removido. Essa reclamação chega para a gente, A gente vem até o local, constata-se realmente se trata de um veículo com características de abandono. Caracterizando isso, a gente adesiva como um aviso para o proprietário e em cinco dias, se esse veículo não for retirado, a gente vem e procede com a remoção do veículo. Nós já recebemos 119 denúncias, dos quais 92 veículos foram retirados de circulação, das 119 que nós tivemos.